. 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 aqui com o tubo ativado tá e lembrando tem que aparecer três ou mais na tela sem conexão nenhuma para a gente poder subir a beta e colocar 30 de automático já tinha tá jogando com a banca mais baixa e aí o que eu posso fazer basicamente não vai subir a beta você vai permanecer com a mesma beta que sua beta for baixinha aí não dá para subir sua banca no caso não dê para subir a beta aí você permanece com a mesma beta com a construída no automático só que apareceu três já coloca aqui um abertezinho de vintão 30 giros rios e vamos ver se o nosso tigrones representa da rapaziada vamos ver se ele faz a boa vamos ver se a estratégia vai funcionar ó já ameaçou aquela cartinha não soltou infelizmente né rapaziada poderia né ter mandado a brava para a gente aqui né rapaziada mas ok vamos lá vamos ver se o bichão representa aqui nos próximos giros eu espero que sim rapaziada eu espero que ele dê aquela lapadazinha brava boa minha rapaziada tô falando para vocês a estratégia aqui é a melhor que tá tendo rapaziada não tem condições essa estratégia Zinha aqui é a melhor tá já volta aqui o aberto em dois reais volta a girar manualmente mesmo esquema tá rapaziada e vamos lá bora buscar que fazer nosso forras pelo menos aí quem sabe os 500 ou quem sabe até mesmo um casão de lucro apareceu três aqui ou mais beta Zinha de 20 30 giros rios aqui na máxima e vamos ver se o bichão representa tá rapaziada eu espero que sim viu eu espero que ele dê aquela lapadazinha brava aqui para a gente vai fazer a hora conectou 12 beleza bora que bora da liquidade vamos lá vai girando a boa conector 20 maravilha mais uma vez 20 boa bora que bora da liquidade rapaziada tem que representar aqui cara tem que jogar uma cartilha brava aqui para a gente rapaziada ou se vier um grande ganho mais uma vez eu tô aceitando também vou reclamar não né aquele lucro que a gente pegou ele já levou né deu aquela levadazinha braba aqui mas mandou grande ganho boa 400 não foi é é é melhorou né melhorou já vamos bater a gente de lucro tá isso aqui foi legal boa boa rapaziada tá ficando interessante essa brincadeira aqui tá mas vamos lá vamos continuar com a nossa ideia boa conexãozinha de 12 aqui bora que bora da liquidade mais uma conexãozinha de 320 boa conectou 320 mais uma vez bora que bora jogou cartinha com a vetezinha de 2 reais em rapaziada tô falando para vocês que casa nova é rápido para entregar resultado rapaziada já tem jazinha funcionando tá jogando carta até fora da estratégia completou inclusive a cartinha mandou 60 então para nossa conta maravilhoso cartinha da laranja braba da braba tá rapaziada e vamos lá ó bora 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 vamos permanecer aqui girando vamos vamos ver se o bicho representa ameaçou aquela cartinha não soltou né poderia ter mandado nessa carta aí para mim poderia avisar assim mais uma ameaça de cartas não soltou infelizmente poderia também mas ok conectou 10 boa bora que bora da liquidade vai girando vai rodando boa 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 em conectou dois show vamos lá rapaziada tem que aparecer três ou mais ainda aqui na tela para a gente subir não saber tem lembre-se disso tá aí a para aparecer três ou mais na tela e eu pulei sem querer aí nem sobe tá tem que subir na hora que aparecer tá rapaziada mas vamos lá vamos permanecer girando aqui ó apareceu dois boa bora 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 rapaz eu queria pelo menos uns 500 de lucro aqui ia ser interessante interessante para a gente rapaziada vamos lá vamos lá tigrão aparece fazer essa boa para a gente aí pelo menos né trezentinho aí pá eu achei eu sei lá ia ser brabo viu vou lá vai girando vai rodando apareceu dois apareceu três boa vai dizer aqui de qualquer vez em chover de 16 vai dá uma quebrada de sequência aqui 16 30 giros vinhos aí ameaçou carta cara vai ter soltado essa carta aqui agora rapaziada era para ter soltado essa casa e se conecta tudo ali ia ser uma maluquice tá ia ser coisa linda tá mas ok vamos lá vamos permanecer girando aqui vai girando vai rodando bora 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 coisa linda coisa maravilhosa vamos lá e vamos ver se ele representa para a gente aqui rapaziada tem que representar aqui minha rapaziada tem que representar por aqui vai segurar aí nosso lucrozinho todinho que a gente tava ele levou aqui agora cara aí não dá né opa calma você jogou cara qualquer tipo de carta do mundo ele mandou a casa da laranja cara mas beleza né pelo menos deu uma recuperada naquele lucrozinho se conectar todo né tem esse detalhe aqui ainda né que não foi o caso nenhum amigo meu amigo boca de zica foi ela que agora tá ziquei lindo tá a carta rapaz já tava comemorando ela como é que tá depois ela fez foguete nome não vou lidar em nada rapaziada que que foi isso cara aí não dá já tinha pelo opa boa quarentão vamos lá vou buscar recuperar esse lucrozinho fazer meu fós aqui aí né rapaziada eu confio viu opa boa mais 40 o tigrão deu uma cordada aqui né a quando eu quando eu coloco para com aberto maior você não me manda ou apareceu mais de três cara vou colocar abertezinha aqui de 32 cara vai uma abertezinha meio aleatória né 32 vamos vai representar cara agora tu fazer história vamos só precisa de um grande ganho ou de uma com uma cartinha aí rápida coisa rápida assim não é para demorar não coisa rápida precisa bora fazer essa boa para gente vamos tigrão é isso por vem que a estratégia do pai não falha rapaz ela pode demorar um pouquinho mas não falha não não falha não que então de lucro já na brincadeira tá rapaziada coisa linda cara coisa linda coisa maravilhosa coisa linda perfeito perfeito já vou reduzir um pouquinho das minhas betes aqui porque eu vou fazer lucro tem que meter o pé mas como eu tô gravando vídeo para vocês eu vou jogar mais um pouquinho mas já reduzir aqui porque se por acaso o jogo não entregar mais a gente também não vai perder uma boa parte do nosso lucro né e vamos lá como é que eu e 60 boa bora que bora ameaçou aquela cara que infelizmente não soltou poderia ter soltado poderia né mas não soltou rapaziada isso acontece né mas vamos lá vamos continuar aqui boa 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 mais um grande ganho de 1680 dá fechar um 1600 aí na 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 né na manha só na manha só na cautela só não né devagarinho né rapaz eu confio viu lá ó vamos continuar aqui ó bora 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 vamos ver se esse bichão representa viu um lá apareceu dois beleza bora bora que dá ali que dá ali vamos ver se o bichão faz essa boa olha isso aqui 43 e 20 minhas rapaziada olha isso cara se eu tivesse com a bet maior aqui ia seis trago cara olha isso ter�s o your-do aqui cara ia ser lindo cara ia ser perfeito viu rapaziada, falar pra vocês que eu sei numa lapada gigantesca aqui agora, tá? Mas rapaziada, eu sinto sincero, eu vou parar por aqui se pá, hein? Vou parar por aqui, não tem necessidade de a gente tá insistindo mais, que então de lucro já na nossa banca tá perfeito, tá rapaziada? É... e assim se a gente continuar, ó ainda tá entregando o resultado, eu vou fechar os eu confundo os 1.600 aqui ainda mas enfim, tá? Posso ser que ele comece a segurar quando a gente subir a nossa bet aí e não querer pegar mais já, então é bom sempre como eu falo pra vocês independente de quando assiste o seu lucro meter o pé e eu vou fazer, tá? Espero que você goste do vídeo, se você gostou, esqueça que ele gostei logo eu não tô jogando, telegram, whatsapp, não fixado pra aproveitar, fui!